Fala galera, beleza? Aqui é o Leandro Caçoiro. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, tá? Vamos fazer a apresentação do material que eu uso. A galera sempre pergunta, né? Ô Leandro, o que você usa de microfone, de equipamento? Hoje eu vou mostrar pra vocês três microfones que eu uso ao vivo, né? É, agradecer a Estúdio Brasil, o grupo Estúdio Brasil que me fornece esse material, tá? Aproveitar e já mostrar a qualidade pra vocês. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um próximo vídeo na sequência, depois, mostrando a diferença de sonoridade de cada microfone, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai fazer a apresentação desse material. Então, primeiro eu vou começar com esse microfone aqui, o SE, tá? Excelente microfone, principalmente o custo-benefício dele. Então eu indico pra vocês, tá? Ele está à venda lá no site do Grupo Estúdio Brasil, tá? Esse aqui é o material. Bem, deixa eu mostrar a caixinha pra vocês aqui. Modelo V7, tá? Da SE. Eu gosto muito da equalização dele, principalmente o grave, tá? Ele é super cardioide, então tem um ganho muito bacana na captação da sua voz, tá? Na sequência, eu vou mostrar um outro microfone, que é o da Hengel Sound também. Esse aqui, tá? O PR22. Também ótimo custo-benefício, preço bacana lá no site da Grupo Estúdio Brasil. Ele tem um médio-agudo muito legal, ótimo pra ensaio, também super cardioide, super indicado pra vocês. Eu gosto muito da sonoridade do Hale, tá? E esses dois aqui eu uso bastante aqui pra minha parte de aula, de gravação ao vivo, trabalho de dinâmica com aluno. Então é muito legal essa parte da aula aqui junto com os microfones que eu tenho aqui, né? Na sequência, esse aqui que é o carro-chefe, que é o Hale PR35, tá? Esse aqui ele é mais robusto, é um microfone muito bom, ele tem um ganho muito bom. Ele é super cardioide, super bem construído, equalização ótima. E o legal dele é que dá pra você mudar a equalização aqui, apertando o botãozinho, que ele vai cortar frequência, né? E ele vem com um case super legal aqui. Que é esse aqui, ó. Então, vou mostrar aqui dentro, ó. Aqui a gente tem o lance do corte de frequência aqui nas duas equalizações, aqui na sequência, né? Olha que caprichado aqui. Baita material. Vem com estojinho pra você levar pra todo lugar. Eu indico. Logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo pra mostrar a diferença de som entre esses microfones. Cantando, né? E mostrando a equalização deles e... E como ele pode render bem pra vocês numa apresentação e até numa gravação ao vivo. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Acessem o canal, se inscrevam e ativem o sininho, beleza? Grande abraço e até a próxima.